A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a admissibilidade do projeto de lei que atualiza as quatro faixas do salário mínimo regional. Os valores passam de R$ 1.416 para R$ 1.521, de R$ 1.468 para R$ 1.576, de R$ 1.551 para R$ 1.669 e de R$ 1.621 para R$ 1.740, dependendo da categoria a que pertence o trabalhador. O reajuste previsto deve ser retroativo a 1º de janeiro deste ano e equivale a um aumento de 7,43%, ficando acima da inflação do ano passado, que foi de 5,93%. Santa Catarina é o único estado onde há 13 anos ocorre negociação democrática entre trabalhadores e empresários de todos os setores. Este ano, eles chegaram a um acordo após quatro rodadas de negociação. Durante a reunião da CCJ, o deputado Napoleão Bernardes destacou a importância do consenso ao definir o reajuste do piso salarial dos trabalhadores catarinenses. Do ponto de vista da competitividade de Santa Catarina, o fato de a gente ter 13 anos consecutivos de uma pacificação, de um consenso em busca do salário mínimo regional, isso até é um fator de vitrine para Santa Catarina, na busca de atração de investimentos, porque dá muito mais segurança jurídica a todas as partes envolvidas. Então, se o nosso estado também tem se destacado na geração de empregos, novas oportunidades, atração de investimentos, isso se deve a todo um conjunto de fatores que traduzem em segurança jurídica, fatores que fomentam a competitividade e esse também é um dos fatores. Antes de ir a plenário, o projeto que reajusta o salário mínimo regional ainda deve passar por outras duas comissões.